Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta com mais um vídeo para o canal Trazendo dessa vez aqui a versão recém atualizada do Shadow Fight 2 E melhor ainda com tudo desbloqueado, principalmente se você olhar aqui na lateral em cima A quantidade de gemas, ouros e diamantes que você tem para adquirir tudo que tem dentro do jogo Conforme você for subindo de nível, ok? Então já vai deixando seu like, vai se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação Para você não perder nenhum conteúdo novo que a gente trouxer aqui para o canal E deixar disponível lá no meu site E você sempre aproveitar aí todos os jogos gratuitos Onde você não precisa gastar nenhum real para ter o melhor de todas as versões, ok? Então essa versão é a versão atualizada do Shadow Fight Então já vai deixando seu like, clicando no download e instalando aí no seu aparelho E aproveitando todo o conteúdo, ok? Eu já fiz o teste aqui, ela está rodando 100%, sem nenhum travamento, sem nenhum banimento Dá para você jogar normal aí na sua conta Então eu vou entrar aqui, ó No próximo mundo E vamos dar um... Parte para a luta para vocês verem que ele está funcionando 100% aí, sem nenhum problema, ok? Então você está vendo aqui, ó, ele carrega bem rápido Claro, depende um pouco também da configuração do seu celular Mas você pode ver, ó Que está funcionando normalzinho, sem problema nenhum E eu não sou muito bom nesse daqui não Mas é um jogo bem bacana que às vezes eu acabo passando algumas horas aí Me divertindo, principalmente com meu filho também, ok? Então você vê, ó, ele carrega rápido, vai rápido A versão está muito bacana Então instala no seu aparelho Deixa seu comentário, deixa seu like Se gostou, se não gostou O que achou dessa versão Porque eu acredito aí que todo mundo vai... Que é fã desse jogo aí Vai gostar 100%, ok? Para você fazer o download também é bem simples Bem fácil e bem rápido, tá? Abaixo do link aqui Vai ter um link com direcionamento Você vai clicar nesse link E automaticamente você vai cair lá no meu site Então você clicou no link E automaticamente você vai cair nesse site aqui, ó Caião Games A sua diversão é o que importa E aqui você vai ter uma variedade enorme de jogos Para fazer o download Está lá no seu aparelho Aproveitar 100% de todos os jogos gratuitos Aplicativos, emuladores, Minecraft, Shadow Fight Luta, RPG, Terror Entre muitas outras coisas bacanas Para você fazer o download de graça lá no meu site Então não perca tempo Se inscreve aí no canal Entra lá no site E escolhe o que você mais gosta Em versões mod, desbloqueada e gratuitas E aproveite 100% aí da diversão, ok? Então fica meu grande abraço aqui a todos os inscritos Um salve aqui para a galera E até o nosso próximo vídeo, valeu!